Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui pra fazer uma sub-trolagem com o meu amigo Noyla, exatamente, só que ele não tá aqui comigo ainda. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar pro Noyla que eu estou conseguindo pescar diamantes, exatamente. E vocês sabem que não dá pra fazer isso, né? Vai ser uma trollagem bem engraçada. E como que vai funcionar? Eu vou deixar aqui, nessa casa do ferreiro aqui, eu deixei duas varas de pesca. E quando a gente achar essa vila, no caso, a gente vai pegar as varas e eu vou começar a pescar. E olha só, já tem dois packs de diamante no meu inventário que eu vou usar. Só que galera, antes de começar, deixa seu like e se inscreve no canal. Quero ver quem consegue fazer isso antes de eu pescar um peixe. É, antes de eu pescar um peixe, de verdade, vai ser um peixe. Então vai, deixa o like e se inscreve. Deixa eu pegar aqui a minha vara de pesca. Calma aí que agora eu vou ter que pegar essa daqui mesmo. Vou ter que pegar essa daqui mesmo. Depois eu coloco lá de volta, galera. Então vai, deixa o like e se inscreve. Em três, em dois, em um. Ih, valendo! Vai! Corre! Deixa o like e se inscreve. Vamos esperar o peixe. Será que aquele peixe está vindo? Não sei. Ih, está meio suspeito isso aqui. Será? Será que vai vir peixe? Vou esperar mais um pouquinho, galera. Calma. Vai, corre. Deixa o like e se inscreve rápido. Acho que não veio peixe. Não veio. Meu Deus. Será que está dando muito tempo para vocês? Nenhum peixinho? Só um peixinho? Só um peixinho para me ajudar. Afunda aí, ô boia. Por favor. Não está me ajudando, galera. Está vindo peixe. Veio! Veio! Não veio! Galera, quer saber de uma coisa? Está vendo que eu estou mal demais na pescaria? O negócio vai ser trollagem mesmo. Porque está difícil. Sinceramente, está difícil. Então, se você deixou o like e se inscreveu, comenta aí, peixe, que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários, beleza? E é, não rolou eu pescar o negócio aqui, infelizmente. Olha aí, ó. Ó, agora vai, hein? Ah, não foi não. Ah, eu desisto. Galera, então, eu vou deixar lá de volta a vara aqui na casa do ferreiro, né? No caso. Então, vamos deixar aqui. E aí, quando o Noylan entrar no mundo, né? Eu vou chamar ele para entrar aqui. A gente vai ter que sobreviver normalmente. Vai encontrar a vila, vai achar a vara e eu vou fingir que eu pesquei de alma. Já ele vai ficar tentando e não vai conseguir. Então, chega de enrolação que eu vou lá chamar ele e eu já volto. Ó, eu vou ter que começar o vídeo de novo, mas é porque ele não sabe que eu já comecei. Mas, enfim. Vamos lá, vai. Seguinte, galerinha. Olá, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, eu estou aqui com o meu amiguinho Noylan. E aí, eu sou o Noylan, pessoal. E, galera, no vídeo de hoje, eu e o Noylan estamos aqui para sobreviver nesse Minecraft maluco. Então, vambora, Noylan. Vambora. Vamos começar. Não, a gente tem que sobreviver por um dia aqui no Minecraft. Esse é o desafio, entendeu? Só isso? Não tem nenhuma trollagem? Que trollagem? O quê, meu filho? Galera, deixa o like e se inscreve no canal. Ô, Noylan, vem cá. Tem que fazer o desafio do like para o pessoal. Ah, tá. Cadê? Onde é que está? Antes de você subir no cavalo e ele gostar de você. Vai. Não sei se ele vai gostar muito de mim, não, né, cavaleiro? Vai, vai subindo, vai subindo nele. Vai, galera. Deixa o like e se inscreve. Calma aí, bichão. Calma aí, calma aí, calma aí. É. Vamos lá. Está dando muito tempo para a galera deixar o like, hein, galera. É. Aham. Gostou? 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 Acho que sim. Acho que sim. Gostou, não. Ainda não, é. Ah, agora sim. Pronto. Acabou o tempo. Quem conseguiu, comenta aí que eu quero saber. E agora vamos lá, Noylan. Ó, porque tem uma vila aqui, então tá sendo bom pra gente sobreviver, viu? Tá sendo muito bom. Ah, uma coisa eu vou tirar do Pacífico, tá? Tava no Pacífico, não sei porquê. Ah, boa. Ah, bom é que aqui já tem coisa pra gente comer, né, Noylan? O que foi? Você falou? É, aqui não tem nenhum datapack? Não, não tem nada. A gente tem que sobreviver nesse dia só, doido. Mas nenhum desafiozinho? É, o desafio é sobreviver, porque tá difícil o jogo. Ah, vai ser muito fácil isso, então. Então, mas o jogo tá no... A gente tem que ver em uma vila mó bonitinha, ó. Então aqui já tem quatro. É, pois é. Mas, ô, Noylan, deixa eu te falar. Ah? Tem uma casa do ferreiro aqui, ó. E eu acabei de achar... É, peraí que eu vou fazer pão, porque eu tô com fome. Ah, eu também tô morrendo de fome, ó. Eu tenho só trigozinho. Ah, eu tô te vendo. Não, é, então. Mas tem bastante feno, dá pra fazer pão. Ok, olha só. Tem vara de pesca, umas comidinhas, uns ferros. Ah, então... E, ó, tem outra espada e tem uma vara de pesca pra você, porque veio duas. Tá? Uma. Ó, pega aqui. Você pegou. Tá, agora... É, vamos tentar ver se tem mais alguma coisa nessa vila aqui, né, meu? Mas, ô, Noylan, acho que eu vou pescar. Pescar, mas a gente já tá cheio de pão que a gente pegou do fome. Ah, não, mas eu quero pescar, porque eu acho legal pescar. Ah, olha, veio armadura, top. Olha, pescando na lava, olha. Pescando na lava, doido? Não. Olha. Eu, hein? Vai pegar fogo aí a sua vara de pesca. Tá, então, Noylan, vai pegando madeira, enquanto isso eu vou pescando, tá? Ei, me solta. Tá bom, vou pegar madeira, então. Vai, vai pegando madeira. Tchau. Ó, enquanto isso eu vou pescando, porque eu quero me divertir pescando. Mas nem dá pra se divertir pescando, porque tem que ficar parado. Não, mas é legal, tem gente que gosta de pescar, oxe. Não, eu também gosto, mas às vezes não é legal, né, gente? É, uhum. E aí você pode sentar e ver que tem um piloto. Noylan. Noylan! O que foi? Olha o que eu acabei de pescar. Oxe, diamante? Pesquei dois diamantes. Dois diamantes de uma vez? Aham. Que legal. Mas, pera, onde? Ah, aqui? Ó, aqui. Tava pescando aqui e veio o diamante. Parece que tem uma mina de diamante aqui ou um peixe diamante? Não sei. Será que é um peixe diamante? Olha, são dois diamantes mesmo, olha. Eu quero também, eu quero, deixa eu ver. Olha aqui, pega aqui, ó. Que legal. Eu quero, eu quero. Ah, é, é, pesca aí. Deixa eu ver, eu vou pescar aqui. Foi aqui que você ficou? Aham. Peraí, ó, eu vou ficar mais daquele lado de lá então, porque às vezes se tem aí, deve ter aqui também. Ó, eu vou pescar perto desses peixes aqui, pra ver se vem algum arroi. Tá bom, eu vou pescar aqui. Tá. Até agora nada, hein? Até agora nenhum diamante. É, até agora nada. É. Não, não. Eu pesquei outro diamante. Outro? Mais um? Olha. Meu Deus, mais um meu, não vem nenhum ainda. Eu já tô com três diamantes. Três, olha. Nossa, que legal. Um, dois, três. Que top! É, dá pra fazer só uma picareta. Meu, eu acho que a gente achou um lugar muito top, meu, sério. É, faz a picareta que eu vou pegar muito diamante aqui pra gente também, aí a gente faz logo uma armadura. Ah, não, mas agora eu vou continuar pescando, não tô conseguindo pescar. É, verdade, verdade. É, não, vou pescar aqui. Eu vou aproveitar pra pescar também, que aí a gente pega um monte de diamante. Ih, é, não, vamos pescar. Ver se você consegue pegar outro aí. Nossa, eu peguei cela, depois você pode me colocar naquele cavalo lá. Boa! Agora ele ligou pra gente. É, tava lá no... Aquela hora, lá no baú do outro... Da outra casa do ferreiro. Ai, ai. Noiland! Acabei de pescar outro. Mais um? Nossa, Ju, está com só tudo, hein? Aham, pesquei quatro diamantes. E por que que o meu não vem nenhum até agora? Não sei. Ah, que estranho. Será que é a sua vara que é diferente? Será? Quer trocar? Amigo! Aí, mais um, certeza. Você viu! Daí, vai, troca a vara. Tó. Tá. Certeza, agora vai dar certo. Deixa eu ver. Ai, ai. Vem agora! Não veio. Vem. Não, eu pesquei outro. Outro diamante. Ah, então vai dar certo agora. Ah, não. Por que que o seu vem e o meu não vem, Júlia? Por que você foi trollado? Como assim, trollado? Era brincadeira do tal, conseguindo pescar diamante. Eu fiz uma trollagem, o pessoal já estava sabendo. Você já estava com esse diamante tudo, então? Aham, na verdade eu tenho, ó, tipo, um pack aqui. Ai, ai. Galera, então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta a palavra secreta. Eu fiz o começo duas vezes, eu sei. Pedi like duas vezes. Fiz dois desafios. Mas era porque eu gravei o começo sozinha, Naila. Mas é isso. Galera, é isso. Dá tchau aí, Naila. Tchau, peixão. Valeu, falou e tchau. Tchau, peixão.